Boa noite a todos os estudantes, alunos e alunas de mais um curso de formação política que é especialmente voltado para candidatos e assessores da Fundação de Formação Política em Pesquisa e Publicação e Constituição de Identidade Partidária, nossa Fundação Astro Gil do Pereira, que é a fundação vinculada à Fundação do Partido Cidadania. Eu saúdo todos os participantes da aula, o nosso presidente do Cidadania 23, o Sr. Conte Bittencourt, que já está presente aqui na reunião, e também nosso querido professor da aula de hoje, também presidente do Conselho Curador da Fundação, o professor Luciano Rezende, dos quais eu cumprimento cada um dos participantes da aula de hoje com muita alegria. A Fundação de Astro Gil do Pereira, como já havia mencionado, ela é a fundação do Partido Cidadania 23. E qual é o papel de uma fundação? Basicamente, a gente trabalha em três grandes eixos. O primeiro eixo é contribuir ao partido na formação da identidade política, buscar levar grandes debates, fazer congressos, organizar participação, para poder contribuir com o partido, com a sua formação de políticas públicas, com suas propostas, com suas ideias. Também nós temos o segundo eixo. Qual seria o segundo eixo? São as publicações da Fundação Astro Gil do Pereira. E essas publicações, elas versam justamente sobre os temas que estão aí na ordem do dia. Nós temos a revista Política Democrática, temos as obras, os livros publicados, as revistas temáticas também publicadas de maneira impressa. E nós temos aí algumas atividades, como lives e debates, vocês podem conferir no site da Fundação Astro Gil do Pereira, e que vocês vão ter aí acesso a bastante material. Inclusive, no curso de hoje, nós temos aí a própria ideia de disponibilizar materiais no site da Fundação, de acordo com que as aulas forem se desenvolvendo. E o terceiro eixo da Fundação Astro Gil do Pereira versa justamente sobre a formação política. Os cursos, os debates, para que nós possamos formar melhores candidatos, melhores cidadãos que podem vir a ser candidatos, e também essa toda equipe de apoio dos nossos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, enfim, todos os mandatários e aqueles que têm interesse em debater a boa política, uma política decente, uma política com muita seriedade. Para este ano de 2023 e também de 2024, nós fizemos um grande planejamento estratégico. Um planejamento estratégico que envolve três grandes eixos temáticos de grande importância para nós, da Cidadania, e especialmente da FAP. O eixo da redução da desigualdade social, de defesa das instituições democráticas, da democracia, e também da sustentabilidade. Nós entendemos que, nesse momento, são temas que estariam aí capitaneando os debates na nossa agenda. Claro, sem perder de vista os temas fundamentais da nossa República, como educação, saúde, segurança pública. Então, a Fundação tem aí esse olhar conectado para esse novo mundo, esse mundo que se ergue. O curso que hoje nós começamos, ele é um curso de formação continuada. O que significa dizer um curso de formação continuada? Ele é um curso que foi pensado em módulos. Nós temos já divulgado um primeiro grande bloco de módulos em seis aulas. Hoje nós temos a aula com o professor Luciano Rezende sobre gestão compartilhada e governo reto, R-E-T-O. O nosso professor Luciano vai explicar cada um desses pontos que vamos fazer aí. A segunda aula, no dia 26 de setembro, será sobre gestão pública e planejamento municipal, com o professor Luiz Felipe Heilneck. Depois, conjunturas e perspectivas no Brasil, com o nosso ex-diretor-geral da Fundação, Caetano Ernesto. O quarto encontro, educação para o futuro, com o professor Cristóvão Buarque, nosso ex-governador, ex-senador. Sustentabilidade e gestão ambiental, com o professor Sérgio Besserman, que conhece muito do tema, também membro do nosso conselho curador e já é um grande pesquisador na área. E, por fim, no dia 24 de outubro, Cidades Inteligentes e Inovação Tecnológica, com o professor André Gomidi. Para que a gente possa se adaptar aos novos tempos, esse curso foi pensado de maneira muito leve, sem burocracia, e conectada com as necessidades de cada um. Então, nós temos esse encontro aqui, aquele encontro online que nós chamamos de telepresencial. Está certo? Mas vocês viram o formulário, foi um formulário relativamente simples de preencher e, na sequência, aqueles que estiverem no segundo, terceiro modo, já estarão, uma vez que você preencheu o formulário, já estarão com a matrícula confirmada para que a gente possa avançar. Então, pessoal, o curso se inicia com essas seis grandes aulas, de maneira muito leve, desburocratizada, conectada com os ideais contemporâneos, mas não para por aí. Nós vamos já preparar o segundo grande módulo para as aulas de novembro e dezembro e um terceiro grande módulo que invade o começo do ano de 2024. E os temas serão os mais variados e interessantes à própria formação de cada um de vocês. Nós vamos abordar campanhas políticas, comunicação, comunicação digital e marketing, ética, ética na política, como organizar uma campanha, como buscar fundos, e também os temas inerentes à própria política pública, que são, justamente, quando a gente debate, aqueles temas que vão dar fundamentos aos nossos candidatos para os grandes debates públicos, mostrando a postura do Cidadania 23. Também, sem nenhum prejuízo de conteúdo, muito pelo contrário, nós vamos focar nas bandeiras e na história do nosso partido, para que a gente comece, de maneira consistente, reerguer a cidadania, a identidade do nosso Cidadania 23. Então, são temas variáveis, que vão desde legislação, questões práticas de campanha, formação em política pública, marketing e comunicação, e também organização de campanha. E eu tenho certeza que será muito útil a todos vocês. Para que a gente possa, então, realizar nossa abertura, com muito garbo, com muita elegância, começando com o pé direito, eu passo a palavra ao presidente nacional do nosso partido, o nosso querido Contributing Group. Bom, boa noite a todas e todos aí do Brasil. Estou vendo na nossa tela aqui companheiras e companheiros do Brasil Tudo, o que sintoniza o que é a nossa fundação com a nossa organização partidária no território brasileiro, eu quero saudar, e com muita satisfação, o meu primeiro evento público foi justamente este da fundação, da nossa Fundação Astro Gil do Pereira, eu quero saudar o nosso diretor-geral, meu companheiro Marrafon, e todo o conselho da fundação, saudar o ex-prefeito Luciano Rezende, que será o responsável pela aula desse curso continuado de hoje. Quem não conhece, o companheiro Luciano foi vereador, foi deputado estadual, foi prefeito duas vezes em uma das mais importantes cidades do Brasil, que é a cidade de Vitória, prefeito exitoso, prefeito que orgulha todos nós de cidadania tê-lo nos nossos quadros. A Fundação Marrafon colocou muito bem, ela tem nesse seu tripé o objetivo principal, e dentro do tripé está aí a formação dos nossos quadros políticos, momento de um grande desafio para o Brasil, o centro do compromisso do nosso cidadania é a democracia, e a democracia é um tema que é intransigente para nós, quadros políticos desse partido. A Fundação é seguramente uma das melhores fundações partidárias do Brasil, porque isso que estamos iniciando aqui hoje é a rotina do grupo que representa o partido na direção da Fundação. Então, eu tenho certeza que esse primeiro curso continuado, já visando aí o cenário eleitoral de 24, que alcança os nossos quadros na sua formação de conteúdo, de produção política, vai trazer grandes contribuições para que saiamos das eleições de 24, maiores do que estamos entrando nela. Então, Marrafon, parabéns a você e a todo o conselho da Fundação, volto a falar, é uma satisfação ser a minha primeira reunião pública, ser aqui na Fundação, nesse ambiente acadêmico, um dos eixos da Fundação é essa interlocução do partido com a academia, com a intelectualidade, com o mundo da inteligência, do conhecimento no Brasil. Então, muito obrigado por esse convite e desejo a todos vocês um excelente curso continuado. Quero aproveitar e agradecer também ao grupo técnico da Fundação e do partido, através do Laírson, que está conduzindo a tecnologia na nossa retaguarda, não é, prefeito Luciano? Para que possamos estar aqui falando para o Brasil todo. Olha cá, bom curso aí, Luciano, um caloroso abraço para você e sucesso nessa primeira aula, como muito bem falou o professor Marrafon, primeira aula desse curso continuado. e dar uma boa noite a todas e todos. Muito boa noite, nosso presidente. Muito obrigado pelas palavras. Queria dizer que nós, da Fundação, tanto a diretoria, o Conselho Curador, o Conselho Consultivo e toda a equipe técnico, são muito felizes e honrados com sua presença aqui no curso. E essas palavras nos animam muito a seguir em frente. Sucesso na missão, presidente. Conte sempre conosco, nesse grande trabalho aqui de formação. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras e pela sua presença. Meu querido professor Luciano, eu passo a palavra já de imediato, todo mundo ansioso para o início da aula, querendo te ouvir e dizer para você que... Bom, um pouco do seu currículo, o nosso Conte já disse, faltou dizer, e vamos destacar, que além de ser prefeito duas vezes de vitória, foram considerados os melhores prefeitos do Brasil, não é, Conte? Que orgulho a nossa cidadania. Então, vocês tenham certeza que tem muita coisa boa aqui. Essa aula a gente começa com o pé direito e quem dera, e vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza ao final, quem dera se todo o governo fosse reto, como o nosso Luciano propõe. Luciano, muito obrigado mais uma vez, meu querido, muito obrigado. E vamos começar nosso curso, então, com o pé direito, com muita alegria, muita energia positiva, porque o Cidadania, ele tem essa vibe, ela tem essa característica inovadora, é um partido que orgulha a todos nós. Bom, Marrafon, obrigado, nosso diretor-presidente da FAP, pelas palavras carinhosas, igualmente, eu quero agradecer o nosso presidente do Cidadania, Conte Bittencourt, pelas palavras carinhosas que eu retribuo aos dois. Os dois líderes, tanto o diretor-presidente da FAP quanto o Conte Bittencourt, são pessoas que eu admiro, que têm uma trajetória brilhante nas suas atividades de liderança política, por onde passam, de forma que a gente está muito bem acompanhado aqui. Bom, antes de começar a nossa fala, só uma curiosidade, Laísson, tem um número fixo de pessoas participantes da sala, eu estou desconfiado que pode ser que esteja bloqueando outras pessoas, porque o número não muda. Já tem mais de 15 minutos. Dá uma olhada nisso aí. Luciano, a capacidade da sala está travada em 100, e aí a gente não consegue alterar isso, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente orientou o pessoal que não conseguiu entrar a assistir pelo YouTube. Ah, está sendo transmitido pelo YouTube, né? Sim. Então, é importante orientar o pessoal aí, porque muita gente quer participar do curso, embora seja um curso online, as pessoas querem participar da aula enquanto ela está acontecendo, e aí é importante que todos que estão nos ouvindo saibam, estão perguntando aí qual o link para ver no YouTube. É bom colocar esse link aí no chat nosso, Laísson, para as pessoas ajudarem a espalhar, e alguém da fundação ficar muito atento com as mensagens para o WhatsApp e ir mandando o link para quem desejar. Tá bom? Dito isso, nós vamos começar aqui a nossa atividade. Pessoal, queria cumprimentar a todos vocês. Nós estamos com mais de 700 pessoas inscritas em todo o Brasil. São lideranças políticas das mais variadas, candidatos, pré-candidatos a vereador, pré-candidatos a prefeito, pessoas que se tornarão vice-prefeitos em chapa. Vê bem o que eu falei, pré-candidatos a vereador, pré-candidatos a prefeitos, e pessoas que se tornarão vice-prefeitos, porque não existe pré-candidatura de vice-prefeito. Essas montagens de chapa, a gente que tem uma experiência muito grande com política, no meu caso, 30 anos, as montagens de chapa, às vezes, retiram os candidatos a vice-prefeito de situações que nem eles sabiam que iam ser candidatos. Então, nós certamente temos na lista muitas pessoas que vão ocupar essa honrosa posição na cabeça das chapas, mas que, pela distância, mais de um ano das eleições, evidentemente não sabem ainda e estarão nesse processo sendo definidos mais tarde. Bom, pessoal, a atividade política, ela tem semelhanças entre a disputa eleitoral e o desenvolvimento do mandato. Disputar uma eleição e vencer uma eleição é extremamente difícil. Não existe eleição fácil. Vocês já ouviram isso, provavelmente, por aí. Não existe eleição fácil. Não tem eleição fácil nenhuma. Nem para vereador, nem para prefeito, nem para vice-prefeito, nem para deputado, muito menos para governador, senador, presidente. Não existe eleição fácil. Só que, depois que a pessoa ganha, tem uma informação importante, que é o seguinte. Também não existe desenvolvimento de mandato fácil, quer esse mandato seja no legislativo, quer esse mandato seja no executivo. O grau de decepção é muito grande, tanto dos eleitores, quanto do próprio mandatário, porque ele se vê diante de uma situação em que muito que ele pensou no período de campanha, ele não consegue realizar. Nas minhas aulas aí pelo Brasil, a gente conseguiu achar um vídeo de um artista nordestino, um repentista, um poeta nordestino, que conta uma história que define muito bem o que é a sensação das pessoas antes da eleição e depois que ganham a eleição ou que apoiaram o candidato que ganhou a eleição. Laílson, coloca aí o vídeo. São três minutos, um vídeo que ele é autoexplicativo. E aí eu fiz essa presença. Então vamos lá, vamos lá. Um senador do Estado passou dessa para melhor. Ou para outra, bem pior eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse um momento, tenha calma, cidadão, faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governi e tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. E então, o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que ele escolheria viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse, eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. E deu ordens para que a banda tocasse outro baião. E caminhou a visita para uma mesa repleta numa assessoria completa, numa alpenda e palafita, um assistente bonita, cerveja, whisky, salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos, foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos auros de glórias, relembrando as histórias que já haviam esquecidos, whisky envelhecidos não paravam de chegar, parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então, no elevador, ele tornou a subir para então se decidir e finalmente propor. E no céu o senador viu um cenário de paz. Com um sereno arçais e angios tocando liras, São Pedro disse, confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem whisky, sem cerveja, no máximo uma cereja e ele ali agoniado, disse assim, ressaqueado, já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, pois lá me senti melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse, pois bem, pode ir para o elevador que logo o meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas assim que ele desceu numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho, percebeu, atrás desapareceu a porta do elevador. O pobre do senador só via fogo e tortura, deu-lhe logo a amargura naquele cenário de horror. Inicia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo, engargalhada e remexendo um caldeirão e empurrou-lhe o ferrão, deixando a testa ferida e ele puto da vida disse, rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu. Cadê aquela colhida? Eu peguei o ponto errado, o cabo se atrapalhou e para cá, me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando, eu não estou lhe cobrando. Você que ofereceu o uísque, se esqueceu, só posso estar delirando. E o diabo assurri, disse, seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo, eu não vou poder cumprir. Quando estivesse aqui naquela ocasião, não era outra coisa, não, também não me leva mal. Foi campanha eleitoral. E eu ganhei a eleição. Sensacional, né? Coloquem aí... Já estão me ouvindo? Estamos, sim. Já estão me ouvindo? Coloquem aí nos comentários, pessoal, porque os comentários vão passando aqui, eu vou lendo, e é interessante a gente, por online, a forma que a gente tem de interagir com vocês, o que vocês acharam do vídeo. O vídeo é sensacional, porque o vídeo fala de uma situação que não é premeditada. Ninguém ganha eleições para poder decepcionar as pessoas, mas essa decepção geralmente acontece. E para que a gente possa evitar essa decepção, a gente precisa de vencer as eleições, a FAP está organizando um curso que ajuda a vencer as eleições, mas a FAP também está ajudando a montar o futuro mandato. Serão aulas que o nosso diretor-presidente, querido Marrafon, já falou aí, serão aulas em vários módulos que vão avançar pelo ano de 2024, e se eu fosse candidato, eu faria o curso, aliás, eu vou fazer o curso como coordenador, vou fazer o curso inteiro, porque são vários palestrantes, alguns que eu quero ouvir de novo, e outros que eu ainda não ouvi. Então, são pessoas todas ilustres de todo o Brasil que vão poder estar com vocês aqui. Então, as pessoas precisam de fazer o curso, colocar seus assessores, seus parceiros mais próximos para fazer também as atividades do curso, para que todos cheguem no final do curso com a grande capacidade de desenvolver a campanha e vencer as eleições, e depois também de organizar um grande mandato, quer seja no legislativo, quer seja no executivo. Então, nós vamos começar, eu trouxe algumas imagens para me ajudar a lembrar de pontos importantes, eu vou pedir o Laílson para ir ajudando e começar já a publicar depois desse vídeo maravilhoso as lâminas da nossa palestra, a primeira delas é que eu vou me apresentar, nós estamos no curso online para candidatos e assessores, essas inscrições para esse curso podem e devem ser feitas ao longo do curso, esse é um curso que vai ser gravado e ficar no YouTube, então a pessoa pode, por exemplo, se inscrever na terceira, quarta, quinta aula ou mais e depois ir recuperando as aulas assistindo no YouTube, essas aulas vão ficar lá disponíveis para que todos possam participar. seguem lá, Laílson, por favor. Bom, gente, eu, é uma pequena apresentação, eu sou professor, médico, gestor, fui secretário municipal de educação em Vitória, no Espírito Santo, depois eu fui secretário municipal de saúde, também em Vitória, no Espírito Santo, fui secretário estadual de esportes aqui no Espírito Santo, fui vereador de Vitória por quatro mandatos, de 92 a 2008, depois fui deputado estadual em 2010, depois disso fui eleito prefeito de Vitória em 2012, tomei posse em 2013, fui reeleito em 2016, tomei posse em 2017 e terminamos o mandato em 2020. Se vocês somarem aí, vai dar mais ou menos 30 anos de experiência e nesses 30 anos de experiência a gente colheu muita informação importante que a gente vai trazer para vocês aqui nessa aula de hoje. Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós desenvolvemos um raciocínio muito resumido para que a gente possa explicar para vocês a evolução dos tipos de gestão. Nós tínhamos a gestão, a primeira delas é a gestão reativa, essa gestão reativa, ela é, o próprio nome já diz, ela é uma gestão que reage, ou seja, o gestor recebe o estímulo e ele reage a esse estímulo. Por exemplo, na administração familiar é um modelo que a gente pode rapidamente explicar como funciona a gestão reativa. Um filho, uma filha dirige ao pai e à mãe e pedem alguma coisa e solicitam e pleiteiam e desejam alguma coisa. O gestor vai reagir àquele desejo tentando resolver a questão, tentando trazer aquilo que a pessoa deseja e essa gestão é uma gestão reativa. Ela também acontece em pequenos estabelecimentos, ela acontece em pequenas organizações, mas já deu para vocês notarem que ela é insuficiente para uma gestão de uma cidade ou de um estado ou muito menos de um país, porque a gestão reativa não prevê a estruturação a curto, médio e longo prazo que é função do gestor. O gestor tem que pensar a gestão imediata, mas ele também tem que pensar a médio prazo e a longo prazo e a longuíssimo prazo, 10, 15, 20, 50 anos após a data que ele fez a sua contribuição como gestor. A gestão tecnocrata veio depois, ela é uma evolução em relação à gestão reativa, mas ela é ainda um modelo bem primitivo. Como o nome já diz, tecnocrata, de técnicos, ou seja, alguém foi colocado numa posição ou foi eleito pra aquela posição e essa pessoa tem conhecimento suficiente pra poder resolver os desafios e as demandas da população. Bom, é uma gestão iluminista onde a pessoa tem uma capacidade específica ou se espera que tenha pra resolver as demandas da população. É uma gestão vertical, de cima pra baixo. Não precisa nem de dizer que é uma gestão altamente ultrapassada, ficou pra trás no século XX e a gente, por incrível que pareça, ainda observa essa gestão vertical sendo feita, sendo executada e com péssimos resultados e uma crise atrás da outra porque nós estamos num momento onde há um desejo de uma gestão horizontal, que é aí o terceiro momento que nós vamos conversar, que é a gestão participativa horizontal. Essa gestão participativa horizontal evidentemente é um avanço em relação à gestão vertical, mas ela não é ainda o ponto de chegada porque a gestão participativa, gravem isso, ela depende de participação e ela depende de disputa. Gravem essa palavra, disputa. E aí vocês, mais tarde, quando a gente conversar sobre a gestão compartilhada, vocês vão ver que a gestão compartilhada não trabalha com disputa e ela trabalha com uma visão mais generosa, que é um passo a mais. A gestão compartilhada, como o nome já diz, além de participativa, ela é compartilhada, ela é construída entre as pessoas de uma forma solidária e ela chega, ela evolui, ela leva ao que nós chamamos de governo reto. O governo reto, eu vou definir cada uma dessas palavras, porque governo reto. Rápido, eficiente, transparente, online, nós vamos conversar um pouco mais à frente, e é um governo em rede, é um governo que segue a organização social atual em redes. Bom, só para lembrar, a gestão vertical, então, ela tem um comando lá em cima e o povo lá embaixo. Tem uma mãozinha aí com o dedinho para baixo, mostrando que isso não é legal, que isso está ultrapassado. A gestão horizontal, aí sim, o comando e o povo e a população estão na mesma linha. Nós temos a gestão horizontal participativa e a gestão compartilhada, que é um avanço em relação à gestão participativa. Vamos avançar. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse slide, ele vai estar disponível para vocês, mas ele é de uma representatividade que vai ser muito útil. Existe na gestão compartilhada os trigêmeos da gestão compartilhada. Os trigêmeos são sugestão, crítica e elogio. São três irmãos, duas meninas e um garotinho, e esses trigêmeos, eles fazem parte de uma relação entre as pessoas quando se abre o diálogo. Quando a gente abre o diálogo, a gente vai encontrar críticas, sugestões e elogios. Os três irmãos têm características diferentes, esses trigêmeos têm características diferentes. O elogio, por exemplo, ele provoca sensações muito positivas, ele é muito agradável, ele faz com que você se sinta muito bem, mas também leva um perigo embutido de você achar que está perfeito, que está acabado. E qualquer pessoa que está na perfeição, depois da perfeição vem a decadência, a pessoa se acomoda e a decadência é o próximo passo. Então o elogio é extremamente agradável, ele faz muito bem, agora ele embute aí um perigo que quem está fazendo gestão tem que ficar muito atento. Não achar que chegou ao ponto de ser a última Coca-Cola do deserto, porque ele não está pronto nunca, ele tem sempre o que melhorar. A crítica é uma menina que provoca sensações desconfortáveis, às vezes sensações até muito negativas, se recebe mal às vezes uma crítica, mas ela tem uma característica, assim como o elogio que leva a uma acomodação, a crítica leva a uma tentativa, a uma possibilidade de evolução, mesmo que a crítica seja agressiva, mal intencionada, destrutiva. Essa crítica precisa de ser vista como uma oportunidade de você evoluir. Então, receber bem a crítica, se preparar para conviver com os trigêmeos é fundamental para quem está disposto a fazer uma gestão baseada no diálogo, uma gestão compartilhada, que ela tem quatro pontos que nós vamos reforçar sempre, que é o diálogo, a solidariedade, a corresponsabilidade e a cooperação coletiva. Vai encontrar sempre elogio, crítica, e aí tem o outro trigêmeo, um dos trigêmeos que é uma menininha, que é a sugestão, que é maravilhosa, que é rica e que é, às vezes, negligenciada. Então, a primeira sugestão que eu faço a vocês é que passem a perceber e avaliar sem preconceito algum qualquer sugestão que seja colocada na campanha de vocês ou durante o mandato. Sugestão é valioso, alguém tem que tomar nota de todas as sugestões. Algumas sugestões podem parecer inexequíveis no momento e mais tarde você vai perceber que ela é genial. Então, anotem isso aí. As críticas, a crítica, sugestão e elogios são os trigêmeos da gestão compartilhada. E aonde moram os trigêmeos? Os trigêmeos moram nos conselhos. Os conselhos são os lares dos trigêmeos. A crítica, sugestão e elogio se vivem, moram, residem nos conselhos. Portanto, não precisa de dizer que todas as vezes que você revigora, faz funcionar, respeita o que os conselhos estão produzindo, eles vão trazer para você elogios, críticas e sugestões que serão valiosas para você melhorar a sua caminhada para vencer as eleições ou depois para fazer a gestão daquela vitória que você obteve ou no legislativo ou no executivo. Bom, outra questão importante é o seguinte, isso daí é uma característica do ser humano. Quando você vai fazer alguma coisa ou lança alguma ideia, forma-se logo uma fila que dá a volta lá atrás nas montanhas que é a fila de quem vai criticar e uma fila que dá mais ou menos a metade da fila de quem vai criticar falando sem parar, falando sem base nenhuma, fazendo considerações, eu acho, eu penso, etc. E geralmente ninguém na fila de fazer. Então você fica tentando fazer alguma coisa praticamente sozinho, com muita gente falando e mais gente ainda criticando. como é que a gente resolve isso? Não adianta brigar com quem está criticando e quem está falando. Através do diálogo, da solidariedade, da cooperação coletiva e da corresponsabilidade que são as bases da gestão compartilhada, nós podemos ir transferindo as pessoas de fila e colocando todas elas na fila do fazer, que elas vão trazer aquela energia para a construção da solução que a gente procura de forma coletiva. Por último, a característica da relação humana que aparece muito no diálogo é a característica de que você vai ouvir muito mais reclamações do que gratidão. Alguém aí já fez alguma coisa que deu muito trabalho e ninguém agradeceu? Coloca aí nos comentários para a gente ler. Se você lembra de alguma coisa que você trabalhou incessantemente e não teve nenhum muito obrigado. Isso acontece muitas vezes quando eu gosto de cozinhar um pouco, os que também vão para a cozinha e ir no curso sabem muito bem que às vezes quando a gente vai caprichar no almoço, a gente começa às vezes sete horas da manhã indo no mercado fazer as compras e depois trabalhando, trabalhando, trabalhando para aquele almoço que fica pronto meio-dia, uma hora e tal. E às vezes não tem ninguém para dizer nossa, essa comida está ótima. Às vezes as pessoas acham que a comida está ótima, mas elas não vão expressar. É comum. A reclamação é muito mais percebida, a experiência ruim é muito mais percebida do que a experiência positiva. Daí veio a brincadeira da Lady Murphy, que todo mundo já ouviu falar. Por que a Lady Murphy diz que quando uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, aleatoriamente, dá certo e dá errado, mas quando dá errado, você percebe e não esquece jamais. então a experiência negativa é muito mais marcante. Quando você não está satisfeito, você reclama muito, reclama muito. Está aí o Adilson falando que lutou muito pela implantação e manutenção do SAMU e provavelmente teve um reconhecimento aquém daquele que ele acha que merecia. É isso mesmo. As reclamações, elas são muito mais frequentes e acontecem pela característica que nós temos de marcar uma relação, uma experiência negativa, muito mais do que uma experiência positiva. Outra questão importante para lembrar das reclamações é aquela lei da fila. A fila que você está é a fila que anda sempre mais devagar. Essa é a lei número um em relação a filas. E a lei número dois é o seguinte, não adianta mudar de fila porque quando você muda de fila a lei número um se aplica. É uma brincadeira para mostrar o seguinte, você percebe muito quando a fila não anda e você esquece quando sua fila andou rápido. Porque é característica nossa nos fixarmos mais nas reclamações. Bom, esses conceitos todos que a gente colocou inicialmente vão dar a vocês uma tolerância, uma capacidade de diálogo que precisa ser treinada. Pô, Luciano, então quer dizer que você executa tudo isso aí o tempo todo? Não, às vezes eu erro, mas essas coisas precisam de ser o norte para quem está disposto a fazer uma gestão compartilhada. são conceitos muito simples, mas que vão fazer uma diferença enorme. Bom, pessoal, levando em consideração esses temas, como é que tudo começou para montarmos esse método de gestão compartilhada que virou um livro da FAP que nós fizemos a entrega para vocês pelo WhatsApp, vocês devem ter recebido aí o livro em PDF para que todos possam estudar esse livro detalhadamente. Tudo começou há 30 anos atrás quando eu tive o meu primeiro mandato de vereador e nós tínhamos todo mundo que já teve experiência de vereador, de deputado ou assessorou algum vereador ou deputado sabe que a rapidez no protocolo de projetos marca a trajetória do parlamentar. Então, ele tem que ser muito rápido para protocolar os projetos para que a ideia seja registrada em seu nome. Se outras pessoas fizerem um projeto parecido depois, esses projetos são apensados, são juntados ao primeiro projeto e essa pessoa que protocolou a ideia sempre ganha o mérito daquela ideia. Bom, com essa pressão eu percebi logo no primeiro mandato de vereador que os projetos por serem feitos de forma muito rápida eles acabavam sendo criticados depois. A gente tinha aí os trigêmeos atuando, tinha crítica, tinha sugestão e tinha elogio. quando apareciam as críticas eu ficava muito chateado de ver que o projeto poderia ter sido trabalhado antes, ele poderia ter um trabalho de melhoria antes dele ter sido protocolado, mas eu estava ali pressionado precisando de ter o resultado da autoria do projeto. Bom, quando eu percebi isso no primeiro mandato eu comecei a entender o seguinte, olha, é preciso fazer um diálogo em relação às ideias e eu vou ter que achar uma forma de fazer isso sem perder a autoria dos projetos. Então, o que eu fazia? Eu protocolava um projeto, pedia vistas àquele projeto ou algum colega parlamentar pedia vistas àquele projeto e eu ia para a audiência pública com aquele projeto. E isso mostrou a força da gestão compartilhada pela primeira vez na minha vida de gestor através da atividade de legislativo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente ia para a audiência pública acontecia a mágica da gestão compartilhada. Essa mágica é sensacional. Você vai para a audiência pública e você ouve extremos de um lado e você ouve extremos de outro e você acaba levando o projeto para um melhor desenho no meio no equilíbrio eliminando os extremos. Então nós temos aí nós estamos com duas imagens sendo mostradas Laílson deixar uma só. Nós temos aí então a força da audiência pública que me mostrou pela primeira vez que se nós fizéssemos uma gestão compartilhada se nós colocássemos as pessoas para criticar para sugerir e para fazer elogios a gente ia aprimorar os projetos. Então a partir dali eu comecei a desenvolver essa técnica que foi se transformando num método e nós publicamos um livro pela FAP de gestão compartilhada e governo reto em Vitória no Espírito Santo com todos os hashtags ali que a gente usava durante o mandato de prefeito somos todos prefeitos gestão compartilhada governo reto todos chamando as pessoas para saírem daquela fila da crítica e do falar lembra? Para ir para a fila do fazer. A gestão é uma ação coletiva a ação de disputa de campanha ela tem como líder o candidato mas ela é um trabalho coletivo os nossos bons resultados só foram possíveis através da gestão compartilhada que se nutre do diálogo da cooperação coletiva da corresponsabilidade e solidariedade gente gravem esses quatro conceitos diálogo cooperação coletiva corresponsabilidade e solidariedade vocês vão ver a potência que esses quatro conceitos tem na transformação da sua trajetória política inclusive com maior aceitação as pessoas passam a diminuir a sua rejeição no exercício do mandato quando elas oferecem um diálogo amplo um diálogo verdadeiro aceitando os trigêmeos da mesma forma crítica sugestão e elogio da mesma forma estimula-se a cooperação coletiva a corresponsabilidade e solidariedade inclusive com a equipe entre a equipe durante o mandato de prefeito pode dar um parêntese aí o Laírson durante o mandato de prefeito nós tivemos a experiência de fazer uma reunião onde todos os secretários principais gerentes e colaboradores estavam reunidos para discutir todos os aspectos da gestão então era a reunião que a gente chamou de se vira nos três cada pessoa apresentava a solução para a sua demanda em três minutos e essa ideia era debatida com críticas sugestões e elogios se essa ideia fosse muito bem aceita no grupo que formado por secretários subsecretários gerentes e colaboradores que não eram nem gerentes nem subsecretários às vezes nem comissionados mas eram pessoas interessadas a gente conseguia melhorar a ideia e melhorar e buscar um melhor uma melhor saída através do diálogo cooperação coletiva solidariedade com responsabilidade então toda equipe ia discutir todos os aspectos eu me lembro que uma das das soluções que nós construímos nessa grande reunião que era feita uma vez por semana durante um período de tarde com os principais pontos próximos que a gente precisava de ajustar nós conseguimos eliminar o conflito no calçadão de Vitória o calçadão de Camburi de Vitória é um calçadão muito usado para as pessoas fazerem exercício e estava acontecendo um conflito entre o calçadão é liso então ele permite o uso de skate e de patins e estava havendo um conflito entre as pessoas que usavam rodinhas e as pessoas que usavam tênis quem andava quem caminhava quem corria quem estava empurrando o carrinho de bebê e isso estava dando um conflito enorme nós não tínhamos como solucionar esse conflito antes de uma reunião que nós fizemos colocando o conflito e fazendo todos exercerem a capacidade de criticar sugerir elogiar cooperação coletiva solidariedade e a corresponsabilidade e aí uma das pessoas da reunião o nosso ex-secretário de esporte que aliás ele me autoriza a lembrar dessa história e falar o nome dele o Alassie Valente se levantou e disse o seguinte olha por que a gente não pinta uma linha amarela no meio do calçadão colocando um símbolo de rodinha de um lado e um símbolo de tênis do outro a princípio muita gente achou que essa ideia não ia dar certo e nós fomos para uma parte importante da gestão compartilhada que é testar as ideias em universo menor para que a gente possa ter a sensação de que aquilo funciona ou não e aí nós tivemos a surpresa de ver as pessoas respeitando essa linha amarela no primeiro verão nós tivemos 60% 70% de pessoas respeitando no segundo verão 85% no terceiro verão 90% no quarto verão as exceções eram as pessoas que não seguiam aquela linha amarela isso até hoje se você vier em Vitória convido para dar uma passada no calçadão lá de Cambori e observar o funcionamento dessa linha sem nenhuma campanha sem ninguém vigiando pela corresponsabilidade cooperação coletiva diálogo e a solidariedade que devem ser estimuladas para a gente tirar as pessoas daquela fila da crítica do fazer do falar e ir para o fazer lembra? então vamos continuar com as imagens aí o Laírson o governo reto que nós falamos é um governo rápido e eficiente transparente e online o governo rápido é a mesma coisa que eficiente? não nós podemos resolver alguma coisa rapidamente e resolver mal e a gente pode também resolver uma coisa muito bem e resolver essa coisa de forma muito lenta nenhum dos dois casos vai satisfazer a população resolver rápido e mal é tão ou quase tão grave quanto não resolver e resolver de forma eficiente mas lentamente também é muito grave então o governo tem que ser rápido e eficiente ele tem que ser transparente porque ele usa dinheiro público e a transparência é necessária quando você estabelece uma gestão compartilhada mas também é absolutamente necessária para a segurança do gestor as verbas públicas são fiscalizadas por vários órgãos de controle tem penalizações por multa penalizações administrativas e até criminais então toda gestão tem que ser rápido eficiente e transparente e por que online? curioso isso por que que entra online? são três conceitos e uma descrição e uma ferramenta por que que essa ferramenta entra? muito simples os governos hoje tem que ser reto rápido e eficientes transparentes e online pois quando os serviços estão disponíveis online eles conseguem atingir milhares e milhões de pessoas é impossível levar um serviço em organização de área física para todo cantinho de uma comunidade mas é possível disponibilizá-lo online mas será que o online está todo mundo usando? eu só uso eu sempre uso um exemplo muito ilustrativo do uso de internet quando as pessoas estão vendendo água em sinais elas estão usando o que pendurado no peito delas? um QR code às vezes você está comprando um picolé na praia e a pessoa apresenta a maquininha de cartão QR code ela recebe de todas as formas pix ela recebe de todas as formas possíveis então a transmissão de serviços online funciona e funciona muito e cada vez mais os governos precisam de acreditar nesses quatro nesses quatro pilares três conceitos rápido e eficientes transparentes e uma ferramenta online para a população pouco importa se o governo é de esquerda ou de direita para a grande massa é importante que o governo seja rápido eficiente transparente e online então mesmo que sua tendência seja de esquerda ou de direita se você tem um governo rápido eficiente transparente online esse governo vai ser bem avaliado não é isso? então vamos avançar com isso a gente conseguiu aqui em Vitória várias tem um microfone ligado e tocando música bom em Vitória desenvolvendo esses conceitos nós conseguimos fazer receber uma série de premiações principalmente utilizando mecanismos online essa daí foi o Smart City a comemoração da premiação do Smart City promovido pela revista Exame e os troféus estão aí na área de saúde educação durante todos os anos de governo a gente foi recebendo premiações por rapidez eficiência transparência e serviços online bom gente do ponto de vista de organização de uma liderança política esse é um conceito que precisa ser incorporado na caminhada de vocês alguém com talento político é muito bom muitas pessoas tem um talento agregador são pessoas queridas carismáticas isso é um grande valor alguém com capacidade técnica que consegue fazer ótima gestão que tem bons resultados administrativos também é muito bom mas somente quando aquele que tem talento político faz capacitações técnicas como é o caso desse curso como é o caso de vocês eu quero parabenizar todos vocês por estarem aqui nessa capacitação é que a gente vai ter uma combinação poderosa é aí que nós vamos ter a possibilidade de ter grandes resultados através de mandatos e de lideranças políticas que tem o talento político mas também desenvolver a capacidade técnica outra questão importante que funciona muito para desenvolver uma prevenção é a conexão online máxima e também percepção não só online mas de relacionamento para agir o quanto antes para evitar que esses cinco passos se completem vamos lá o ruído a gente chama de ruído o que ruído é uma reclamação uma pessoa que encontrou com você num ambiente qualquer e faz uma reclamação a pessoa que é atenta ela vai levar em consideração aquela reclamação e vai pesquisar o motivo daquela reclamação se essa pessoa não pesquisar o motivo dessa reclamação e não agir esse ruído que é apenas a manifestação de uma pessoa pode evoluir para um problema o que a gente chama de problema a gente chama de problema aquele ruído que é compartilhado por várias pessoas é uma mensagem que você postou nas suas redes sociais e alguém fez um comentário uma crítica e aquela crítica foi comentada por 10, 15, 20 pessoas concordando com aquela crítica você já está diante de um problema ou seja aquele ruído já foi percebido por várias pessoas esse problema se não for resolvido ele pode se tornar uma crise o que é uma crise? uma crise é um problema que é percebido distante do ponto de origem nós já temos alguma coisa que aconteceu num lugar qualquer e que a cidade inteira já está sabendo o estado inteiro já está sabendo o país inteiro já está sabendo e às vezes o mundo inteiro já está sabendo isso é uma crise geralmente o momento em que nós temos a crise é quando alguma coisa viraliza em rede social ou quando existe uma cobertura dos órgãos de imprensa porque através da cobertura de noticiário essa notícia que era local se transforma numa notícia regional nacional e até mundial quando essas crises acontecem elas vão acabar com a sua reputação e cuidado reputação e credibilidade andam juntas se você perde a sua reputação você perde a sua credibilidade e você perde a sua capacidade de governar responde aí nos comentários quando você vota em alguém você vota numa pessoa que você acha que vai melhorar a sua vida ou numa pessoa que você tem certeza que não vai melhorar a sua vida quando você vai emprestar dinheiro a alguém você empresta dinheiro para alguém que vai te pagar ou você acha que essa pessoa vai te pagar ou você empresta dinheiro a quem você tem certeza ou suspeita que não vai te pagar escreve aí nos comentários do chat bom essa questão de credibilidade também funciona com um político que vai ser votado como que você acha que vai votar em alguém se essa pessoa não te provocar esperança não te provocar a certeza de sonhos em dias melhores como que você vai deixar alguém cuidar da sua cidade cuidar de alguma coisa que você gosta se você acha que essa pessoa não consegue melhorar aquilo não consegue fazer uma boa gestão é o contrário você vai apoiar quem você acha que vai resolver a sua vida e quem você acha que vai fazer com que você tenha uma melhor representatividade através de alguém que você acredita bom isso já foi definido lá atrás pelo Maquiavel olha que coisa interessante o Maquiavel ele disse exatamente isso que eu coloquei no quadrinho aí pra vocês em outras palavras vamos lá prevendo de longe os males nascentes ou seja alguém que percebe o ruído algo possível apenas para o prudente ou seja o ruído só é percebido por aquela pessoa que é prudente logo eles se remediam então os ruídos não se tornam problema nem se tornam crise mas se por não terem sido vistos eles crescem se tornam crise pra que todos vejam não há mais remédio olha que coisa interessante Maquiavel já no príncipe em 1532 descrevia essa lógica que a gente colocou aí pra vocês do ruído evoluindo pro problema evoluindo pra crise fazendo com que as pessoas percam a reputação e percam a credibilidade bom gente então fica aí pra vocês um convite tornem-se caçadores de ruídos candidatos tornem-se caçadores de ruídos na sua campanha ruídos quando você conversar com alguém na rua equipe tornem-se caçadores de ruídos no funcionamento daquela campanha candidato você que ganhou a eleição pra vereador continue sendo um caçador de ruídos na sua representação perceba se você está se deslocando daquela daquela comunhão com quem votou em você através da percepção de ruídos então quando você se torna um caçador de ruídos é muito mais fácil você resolver aquelas questões antes que elas se tornem crises e aí você vai dizer o seguinte poxa mas se tornar um caçador de ruídos dá um trabalho danado olha não é bem assim depois que você desenvolve uma capacidade de ficar alerta você consegue fazer isso de uma forma natural e sempre melhor e também a gente pode usar isso na vida pessoal como pai como mãe como marido mulher como amigo na comunidade na igreja no grupo que joga futebol no final de semana ao perceber o ruído você evita que aquilo se torne um problema evita depois que se torne uma crise com isso não perde a reputação e mantém a sua credibilidade além disso tem uma outra coisa que é importante que você incorpore na sua trajetória isso pra ser um bom gestor tenha um comportamento de coelho por que isso? o coelho é um bichinho que ele nunca tá relaxado você não vai ver um coelho tomando sol num gramado num domingo lindo numa manhã linda ele quando ele faz isso ele faz por poucos minutos e muito ligado em tudo que tá ao redor porque ele é um animal que é caçado por quase todos os animais da cadeia alimentar o bom gestor tem que ter alerta de coelho ou seja não ficar relaxado em momento nenhum não perder a capacidade de ficar ligado né de ficar atento né o Azedo Luiz Carlos Azedo que é conselheiro querido amigo da do Cidadania cita muito o Samurai que luta com duas espadas que é um livro também de desempenho muito usado em disputa em aprendizado de chefes de CEOs etc o Samurai diz o seguinte quando você relaxa a mente você relaxa o músculo quando você relaxa o músculo você relaxa a mente o que nós podemos traduzir tem que ter alerta de coelho quando você tá no campo de batalha bacana né simples essas coisas funcionam muito elas dão grande resultado porque elas te mantêm focado e por último eu queria sugerir a vocês além da leitura do livro de gestão compartilhada o livro só os paranóicos sobrevivem esse livro é sensacional esse autor foi CEO da Intel e ele desenvolveu uma tese interessante que depois que a gente lê o livro a gente começa a perceber que é o seguinte as coisas geralmente tem um ponto de inflexão as relações tem um ponto de inflexão o que é esse ponto de inflexão é um momento em que as coisas vão mudar são pequenos sinais que mostram que alguma coisa vai mudar só os paranóicos segundo ele o que é paranóico a pessoa que tá sempre ligada o alerta de coelho o caçador de ruídos só essas pessoas percebem o ponto de inflexão e se livram das crises tem o clássico exemplo da Kodak que recebeu a proposta de fazer fotografia sem revelar não deu a mínima o rapaz foi lá com essa ideia pra um concorrente e o resto da história você já sabe a Kodak desapareceu da face da terra porque ninguém mais faz revelação de fotografia um ruído que passou pela equipe da Kodak e ninguém percebeu porque se alguém tá mostrando uma fotografia que não pode não precisa ser revelada no mínimo ela deveria ser estudada outro exemplo positivo é o exemplo do Facebook que ao perceber que a China iria comprar o WhatsApp e a China tem um WhatsApp muito maior do que o WhatsApp quer dizer se ela compra o WhatsApp ela dominaria o sistema de mensagens do mundo ela fez a proposta muito rapidamente comprou o WhatsApp e virou a meta então nós temos aí um exemplo de uma empresa que não percebeu o ponto de inflexão e de uma outra que percebeu o ponto de inflexão coloca aí nos comentários também dentro da política situações que vocês viram que alguém perdeu a possibilidade de analisar o ponto de inflexão ou experiências que você viveu e que por isso o ruído se tornou crise se tornou uma perda de reputação credibilidade a pessoa perdeu o controle da situação quando ela poderia antes ter feito essa vamos dizer assim ter feito essa percepção bom feito essas considerações eu queria que vocês me fizessem um favor publica aí o QR Code do WhatsApp pessoal passa a câmera do seu celular nesse QR Code vai cair direto no meu WhatsApp dá uma nota de 0 a 10 para essa aula e se quiser faça algum comentário é importante porque eu estou lidando aí com os trigêmeos na melhoria dessa aula para os alunos futuros as críticas sugestões e elogios vão fazer com que eu possa melhorar essa aula para alunos que vão passar por ela no futuro para líderes que vão passar por ela no futuro então é só apontar o celular aí e fazer dar notinha de 0 a 10 e fazer algum comentário ok muito fácil se você não conseguiu fazer isso coloque anote aí todos os meus contatos está muito grande Laílson eu não sei se é só na minha tela eu não estou conseguindo ler tudo não ah sim era eu que tinha mexido aqui no Zoom estão aí meus contatos todos o WhatsApp novamente o Facebook o LinkedIn o Twitter que agora é X eu tenho até que trocar esse passarinhozinho azul que agora é um X que aliás eu gostava muito mais do passarinho azul o TikTok o Instagram se vocês colocarem os stories me marcarem eu vou repassar esses stories à frente e o Freds que é o Twitter do Instagram que também nós já entramos nele bom com isso passado o início da nossa apresentação muito obrigado está chegando aqui muito comentário muita nota e isso vai me ajudar muito a melhorar podem ter certeza é uma forma nós estamos fazendo uma aula online tão distante é uma forma de eu me aproximar de vocês com isso pessoal eu passo a palavra para o nosso diretor-presidente da FAP porque eu fico à disposição agora para a gente poder fazer um debate trocar ideia avançar com a gestão compartilhada e o governo reto o livro foi enviado para o WhatsApp de todos vocês quem não recebeu o livro pode me me cobrar no meu WhatsApp que eu envio para vocês também ok Marrafon a bola está com você querido eu que agradeço Luciano pela maravilhosa aula todo mundo ficou aí ligadinho mesmo sendo online por muita muito interativa muito instrutiva e nesse momento então a gente pode aqui separar Luciano talvez um bloco de perguntas como você prefere fazer esse final do debate talvez cinco perguntas que podem ser feitas no chat Oi? minha sugestão minha sugestão Marrafon nós temos aí até as 20h30 então poderíamos fazer um primeiro bloco de três depois mais três até cumprir o horário de 20h30 perfeito e quem puder então pode pedir a palavra para fazer três perguntas ou escrever no chat nosso Laírson vai estar aí nos acompanhando no chat para poder passar o que tiver de pergunta Laírson você anota as inscrições ou eu, cara? Vamos lá Já tem uma pessoa inscrita aqui é o Antônio Mota se não me engano companheiro da Bahia Exato Laírson tudo bem? Como vai você, meu amigo? Luciano e a todos e a todas o curso realmente é excelente não é a primeira vez que eu participo é muito bom mas o que eu quero comentar do ponto de vista da política é o vídeozinho que você passou porque me parece que ele cai num lugar comum do ponto de vista daquilo que a maioria esmagadora das pessoas pensam da política que é a política é uma coisa mentirosa uma coisa de barganha uma coisa que de fato não cumpre com o seu papel republicano nem democrático do ponto de vista de beneficiar a maioria da população com a sua exatitude vide a reforma de reforma política feita exatamente para garantir algumas benesses aqueles que já são políticos e que dizem que representam o povo brasileiro no Senado ou na Câmara Federal queria que você comentasse sobre isso meu companheiro do ponto de vista daquilo que a gente pode aprender e absorver se todos trabalhassem exatamente com essa concepção que você acaba de nos dar seria ótimo uma política seria exatamente aquilo que é do povo para o povo pelo povo obrigado Luciano obrigado a todos bom pode passar direto três perguntas o Luciano já anotou ele responde as três da sequência como um bloco perfeito então agora Marlo Loraschi de Franca São Paulo boa noite a todos parabéns pela aula uma aula excelente Luciano bem claro transparente com relação a tudo que ele está passando para nós e eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte nós estamos reestruturando o nosso partido aqui o nosso diretório municipal que não estava funcionando e agora a gente está com equipe nova então a gente está levando essa questão de cursos de aprendizado de estar Mário desculpa qual é o município que eu não consegui captar aqui município de Franca interior de São Paulo ok então nós estamos estruturando aqui o nosso diretório estava muito ruim a gente está com gente nova nova diretoria novas pessoas e eu tenho falado bastante para o pessoal que a oportunidade de estudar de implementar essas técnicas aqui vai fazer bastante diferença eu queria que você desse aí um conselho para nós aqui aonde que a gente pode implementar essas táticas aqui para nosso diretório obrigado obrigado agora Roberta Bosch acho que é acho que é assim se eu estiver enganado por favor me corrija é assim mesmo só um minutinho então boa noite Roberta desculpe fala o município e o estado por favor Niterói terra do conte terra do nosso querido conte presidente sou amicíssima do conte estou aqui porque ele me convidou e na verdade eu já estive lá no escritório dele e eu estou muito animada com isso tudo e eu queria fazer uma pergunta para você o que acontece eu sou nutricionista mas a gente também é gestora em outras coisas eu sou gestora nas escolas que eu trabalho eu tenho que administrar o financeiro de compra de alimentos essas coisas todas então assim eu tenho uma noção mínima básica até de gestão e de comando agora você falou uma coisa aí que me deixou assim meio encafifada você acha que por exemplo eu me lançando a vereadora eu já tenho que previamente montar uma equipe de assessores e partilhar essa aula com eles para que eu possa então fazer uma rede de apoiadores bom Luciano nós já tivemos três perguntas vamos lá então eu acho que de três em três é bom porque não não perde muito não fica muito longe do momento de questionamento fica fresquinho na memória fica mais fácil inclusive para eu responder melhor bom primeiro a questão do vídeo nosso querido amigo Antônio Mota da Bahia o vídeo ele é uma crítica nós estamos diante de uma de pessoas que trabalham no partido que tem a gestão compartilhada na sua alma essa crítica política ela é a forma que as pessoas veem a política elas elas veem dessa forma decepção e cabe a quem está fazendo o mandato resolver um pouco dessa crise através da gestão compartilhada através de fazer aquela mágica de tirar as pessoas da fila da crítica para fazer como é que você faz isso aquelas três filas que eu mostrei ali você não precisa não vai fazer isso brigando com ninguém não vai fazer isso dizer não você está errado o que você está vendo não é isso não adianta você tem que estimular a pessoa a vir construir com você uma coisa diferente como é que você faz isso diálogo gestão compartilhada é o remédio para isso a outra questão que o Mário de Franca São Paulo Louraski Mário Louraski de Franca São Paulo perguntou como que a gente implementa isso no diretório direção coletiva Mário direção coletiva fazer reuniões regularmente mesmo sem pauta as pessoas costumam fazer reuniões quando tem incêndio isso já já vai já vai a equipe já vai ela não tem boa relação interpessoal as pessoas não se conversam então hoje com o advento da tecnologia nós estamos aqui fazendo a reunião com todo o Brasil você pode facilmente marcar reuniões com horário para começar e horário para acabar porque aí as pessoas tem como se programar por exemplo uma hora de reunião toda segunda-feira ou toda terça-feira à noite são dias bons início de semana uma hora de reunião a reunião começa às 18 horas e acaba às 19 ou começa às 19 e acaba às 20 de forma online e de vez em quando uma e por exemplo uma vez por mês uma reunião presencial essa é uma é uma boa uma boa sugestão agora vocês têm que encontrar o modelo de vocês desde que seja a direção coletiva quando você faz a direção individual além de não ter bons resultados as pessoas que estão na fila da crítica vão ficar altamente estimuladas para criticar uma coisa que elas não participaram mas e se elas forem chamadas para outra fila do fazer vamos supor que aquela fila de crítica não tenha ninguém a fila do falatório também não tem ninguém e todos estão na crítica do fazer nós usamos muito em vitórios somos todos prefeitos eu falei isso exaustivamente somos todos prefeitos uma cidade que é cuidada por um prefeito ela tem um resultado uma cidade que é cuidada por todos os moradores ela tem outro resultado então é um diretório municipal que tal fazer uma direção coletiva com todos os dirigentes juntos isso vai dando um corpo de equipe um corpo técnico de relação que vai dar uma musculatura para quando a crise vier quando a crise vier você tem musculatura direções que não são coletivas quando a crise vem quem está cuidando sozinho fica flutuando porque embaixo já tem um ecossistema que foi construído sem essa pessoa as pessoas se organizam então se você deixa de fazer uma gestão coletiva você está dando espaço para ver coletivos dentro de um ambiente que vão se fortalecer e depois vão surpreender às vezes com uma com uma com uma vamos dizer com um conflito interno que vai prejudicar o funcionamento do grupo ok existe uma frase do Nelson Rodrigues que é um grande pensador grande escritor brasileiro maravilhoso que eu peço licença a todos que admiram o Nelson Rodrigues para poder citar essa frase toda unanimidade é burra essa frase essa regra como todas as regras tem exceção as unanimidades em grupos que andam unido não são burras às vezes elas são poderosas é lógico que elas precisam de ter um bom senso ouvir as críticas externas mas a união em torno de uma ideia nem sempre é burra às vezes é poderosa às vezes você cria o consenso o consenso não é necessariamente uma coisa ruim o que é um consenso a concordância de todos então a direção coletiva ela tem que trabalhar na minha opinião pedindo licença às pessoas que pensam diferente buscando o consenso eu gosto muito do consenso o que é o consenso o ponto de equilíbrio todo conflito tem um ponto de equilíbrio existem dois tipos de conflito conflito simples em que um lado tem razão e o outro lado não tem razão esse conflito é fácil de resolver você aponta fulano você não tem razão por causa disso disse disso ele mesmo reconhece e pronto agora a maior parte dos conflitos que nós estamos expostos no dia a dia não são simples são conflitos complexos alguns em que os dois lados tem absoluta razão e são conflitantes por exemplo você vai fazer uma gestão da cidade tem os servidores que entram em greve e a gestão que está lidando com a greve os servidores estão 100% corretos de estarem buscando uma melhoria salarial e a gestão está 100% correta de ter que achar uma forma de fazer esse avanço salarial sem comprometer a capacidade de pagamento futura esse é um conflito complexo como é que esses conflitos são resolvidos quando é que a greve acaba sempre quando atinge um ponto de equilíbrio o que é um ponto de equilíbrio um pouco um grupo cede o outro cede também o suficiente para achar um caminho em comum então a direção coletiva ela é na minha opinião o caminho eu fui presidente de partido em nível municipal fui presidente de partido em nível estadual e sempre trabalhei com direção coletiva com reuniões calendário de reuniões anuais marcados e naquela época não tinha online era presencial então as reuniões calendário do ano todo mundo já recebia o calendário do ano e sabia das reuniões você tinha uma direção coletiva qualquer pessoa que tinha alguma questão trazia para o coletivo essa questão e você não deixava essas questões se acumularem por último Roberta Bosque de Niterói pergunta se essa capacitação pode ser feita em equipes que vão disputar as eleições pode e deve pode e deve as pessoas que estão em campanha se tiverem capacitação técnica terão condição de estruturar melhor a campanha juntando o conhecimento até com o talento político que todos que estão em campanha tem porque geralmente as pessoas que estão em campanha tem talento político então essa é a minha sugestão pode e deve os colaboradores principais devem participar do curso o curso vai ser postado online dá para fazer ele depois sugiro que todos façam e não só essa aula mas todas as aulas que vêm por aí cursos que vêm por aí conhecimento buscar o conhecimento bom vamos para mais uma pergunta então Cláudia Freitas Laílson pelo andar da carruagem aqui vamos para mais três perguntas e a gente passa a palavra para o Marrafon encerrar perfeito tem duas pessoas inscritas por enquanto se alguém quiser levantar a mão para fazer uma pergunta a gente fecha eu estou eu estou eu estou à disposição no WhatsApp e nas minhas redes sociais para continuar respondendo perguntas de todos aí vamos lá Cláudia Freitas está o microfone fechado Cláudia bom eu vou fazer o seguinte Cláudia não conseguiu abrir o microfone eu vou passar aqui por Tiago de Campinas abriu abriu então agora sim Cláudia pode falar desculpa eu estou falando de Aracaju o ano passado eu participei do curso adorei fiz questão de fazer esse ano novamente participar novamente não seria bem é uma dúvida o professor ele falou com relação ao ruído infelizmente aqui em Aracaju nós temos alguns candidatos que eu prefiro não citar o nome que por não dar valor a esse ruído que vem justamente do povo posso dizer que ganhou a eleição uma vez e que não irá não vai ter segunda nem terceira chance justamente porque deu mais valor ao ruído interno de seus aliados do que ao ruído que vem de fora o que causou um problema que se tornou a crise tanto que não conseguiu se eleger o ano passado quase praticamente ninguém que estava ao seu lado foi eleito e continua ainda nesse não dar ouvidos ao ruído não escutam melhor ele dá ouvidos mas não escuta o ruído que acontece aqui fora então eu gostaria de saber porque a maioria dos candidatos quando ganham passam não dar ouvidos ao ruído que vem do povo vamos lá Tiago de Campinas boa noite a todos boa noite professor Luciano tudo bem com todos espero que sim meu nome é Tiago eu sou aqui de Campinas aproveitou todos me ouvem sim sim eu vou continuar professor Luciano prefeito ou doutor como é que eu posso te chamar é o seguinte a minha dúvida é o seguinte aqui no município de Campinas teremos eleições para o conselho tutelar da cidade é uma eleição extremamente importante para a cidade porque visto que a cidade é por mais que seja interior mas é uma cidade grande em Campinas está dividido porque a cidade tem muitos habitantes então todo mundo quer ter o seu candidato a gente escolheu o nosso aqui o Cidadania Campinas escolheu o nosso e a minha pergunta é o seguinte a gente como que a gente pode fazer o candidato do conselheiro ser uma referência para o ano que vem para vereador ou para prefeitura como que a gente pode conciliar isso obrigado obrigado Tiago mas a última pergunta pessoal é Alessandra Moreira por gentileza boa noite a todos eu sou do município de cruzeiro São Paulo estamos aqui estruturando o diretório municipal e agregando pessoas o que eu ia falar até o professor já já explicou já falou mas é só um breve comentário sobre os ruídos porque é muito importante eu acho que é o primordial porque quando tem um ruído se você não prestar atenção nesses ruídos a sua gestão tem uma possibilidade muito grande de cair de não conseguir seguir em frente porque houve ruído tem que prestar atenção para poder o ponto positivo fluir e agregar a fila da crítica com o fazer então é juntar tudo na fila do fazer para poder caminhar eu acho que foi muito bacana a aula e a explicação eu agradeço era sobre isso que eu ia falar mas já foi explicado tá valendo brigadão viu Luciano abre seu microfone tá primeiro agradecer a Alessandra que fez uma observação bacana não foi pergunta mas a Alessandra de Cruzeiro São Paulo expressou aí o pensamento dela em relação ao que ela percebeu da aula e é muito importante Alessandra obrigado a Cláudia de Aracaju fez uma pergunta espetacular né que eu vou inclusive sugerir a todos que tentem responder né porque que quando a pessoa ganha não presta atenção em ruído o que que vocês acham aí vamos respondendo aí no chat para poder a gente ouvir todo mundo essa pergunta é sensacional eu tenho algumas hipóteses né a primeira é uma pessoa mal intencionada que ela não tem interesse em desenvolver um trabalho que possa representar bem a população então nesse caso aí eu acho que a explicação fica muito clara mas a grande maioria na minha opinião a grande maioria ela se perde pela falta da capacidade técnica e pela falta da capacidade de compreender o contexto a conjuntura e não dar resultados por isso é que todos ou a maioria da população tem grande decepção porque você você tem uma questão explosiva você faz promessas na campanha sem saber quais os instrumentos que você vai ter para poder transformar essas promessas em realidade então na pressão da campanha a maior parte dos candidatos cede e fazem promessas que são impossíveis ou se não impossíveis muito difíceis de serem cumpridas e aí depois a impressão que você tem é que essas pessoas não estão ouvindo mais a população mas elas se descolaram elas não têm mais como resolver aquela questão que ela se comprometeu e pela realidade do mandato ela vai vendo que os limites impedem ela de realizar a maior parte dos candidatos que se elegem eu acredito que está nesse grupo das pessoas que através dos limites impostos pela realidade não conseguem mais dar resposta e aí perdem às vezes a capacidade também de ouvir o seu eleitor porque você tem que desenvolver meios inteligentes e que possam fazer com que muitos sejam ouvidos e isso não é fácil quando você lida com milhares e milhões de pessoas então você tem que prestar atenção nos ruídos que vêm de redes sociais que vêm da imprensa que vêm de manifestações de pessoas para isso você precisa de uma grande equipe de comunicação de leitura de realidade e isso não é fácil então acredito que grande parte cai nessa armadilha por último Tiago de Campinas pergunta como que ele pode transformar o candidato do conselho tutelar num candidato a vereador ou a prefeito de Campinas os candidatos trabalham com acumulação de de capital político vamos dizer assim então eles se movimentam uma pequena eleição e depois continuando esse trabalho atingindo mais grupos eles ganham musculatura para um voo maior o trabalho é um trabalho que deve ser planejado para alcançar um universo maior do que aquele que foi o início da trajetória política dessa liderança planejamento planejamento estratégico da campanha atingindo um maior núcleo de diálogo para poder ser representante de um maior número de pessoas e aí ter a possibilidade de ser votada maravilha meu querido acho que as respostas foram muito satisfatórias todo mundo está feliz e eu queria mais uma vez agradecer muito nosso querido professor Luciano que nos abelhantou com uma maravilhosa aula uma luz para todo mundo e começamos então com o pé direito agora sim oficialmente eu encerro essa aula de hoje e declaro oficialmente aberto o curso de formação continuada da Fundação Astor Judo Pereira vinculada ao Cidadania 23 no ano 2023 e 2024 um abraço Luciano um abraço a todos os participantes até terça-feira com a próxima aula com o professor Luiz Felipe Reinec que está aqui nos acompanhando também mandou um abraço para todo mundo e vocês vão aprender muito que o cara é bom tá certo e aí